Boa noite a todos. Quero, num primeiro momento, desejar que todos sejam bem-vindos, que se sintam efetiva e realmente na casa de cada um e de cada uma. Estejam à vontade. Essa é a Casa da Advocacia e espero que vocês, a partir da noite de hoje e nas próximas noites que seguirão, tenham um excelente evento sobre o direito agrário que foi muito bem destacado aqui em termos de palestras e debates pelo presidente doutor Frederico. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do doutor Antônia Chaveiro, diretora da Escola Superior de Advocacia, a quem cumprimento pelo trabalho e pelos números que foram apresentados aos senhores e às senhoras. Eu não tenho dúvida em dizer, professor Antônia, que a ESA voltou a ser uma escola e voltou a ser uma escola superior na nossa gestão. Me orgulha muito dos números que a senhora apresentou aqui. Cumprimento o doutor Frederico Alves, presidente da nossa Comissão de Direito Agrário, que colocou a comissão para funcionar, tem feito reuniões, tem trazido colegas e colocou em prática a possibilidade de fazer um evento dessa grandeza e dessa envergadura. Então, doutor Frederico, receba o meu reconhecimento, o meu abraço e agradecimento por nos proporcionar a todos os advogados e advogadas um evento dessa qualidade. Cumprimento o advogado e ex-ministro, ministro aposentado, advogado Castro Filho, que nos brinda hoje com a sua presença. O ministro Castro Filho dispensa quaisquer apresentações, mas eu faço questão de dizer que para a ordem é uma honra tê-lo novamente conosco. Espero, ministro Castro Filho, que vossa excelência retorne várias vezes a essa casa, porque, para quem não sabe, o ministro Castro Filho, nos últimos anos, foi um dos juristas goianos que realmente honrou as melhores tradições dessa terra, levando o nome de Goiás para o resto do Brasil. Então, ministro, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Cumprimento o ilustríssimo conselheiro federal, doutor Marisvaldo Cortez Amado, que agregando também a nossa mesa ao fazer a representação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também faço questão de dizer a todos os senhores e senhoras que o doutor Marisvaldo tem também honrado e levado o nome da UAB de Goiás para todo o Brasil, conduzindo com maestria a Comissão Nacional de Ensino Jurídico, inclusive colhendo vitórias importantes. Dentre tantas, menciono uma, que foi o sobrestamento da criação do absurdo, ilegal e teratológico curso de tecnólogo em Direito, o que nos traria ainda mais problemas, vocês podem imaginar, em termos de mercado de trabalho. E o doutor Marisvaldo foi, não tenho dúvida, a ponta da lança do Conselho Federal para obter essa vitória do Ministério da Educação. Então, doutor Marisvaldo, receba os meus cumprimentos. Cumprimento também o professor advogado Cleuler Parcosa das Neves, que também está em casa porque foi diretor, foi conselheiro dessa casa, foi diretor da Escola Superior de Advocacia. E o doutor Cleuler é um grande colaborador da nossa gestão. Obrigado, professor, pela sua vinda, pela sua disposição em atender a Advocacia de Goiás. Cumprimento minha amiga, professora de todos nós, Maria Lívia Taveira Rocha, querida, está à frente da Escola de Direito da PUC de Goiás. E eu dizia, em um outro evento que nos encontramos, e digo a vocês hoje, eu tenho uma infelicidade. O dia que a Maria Lívia ingressou como diretora da escola, eu tive que me licenciar para assumir a presidência da ordem. Então, ainda não tive a honra de ser professor da Católica sob a sua batuta, mas eu tenho certeza que serei. Viu? Bem-vinda, Maria Lívia. Uma alegria ter você conosco. Cumprimento também o desembargador Norival Santomé, que eu vi ali chegando e fiz questão de chamar para a nossa mesa, pelo cargo relevante que ocupa no nosso tribunal hoje, mas também, talvez, sobretudo, porque eu faço na qualidade de representante do quinto constitucional. e representa muito bem essa necessidade de se arejar as cortes de justiça com a visão de quem está do lado de Cabo Balcão. Então, desembargador, seja muito bem-vindo, sinta-se literalmente na sua casa também. E eu gostaria, para encerrar os cumprimentos, cumprimentar toda a plateia, e eu tenho aqui diversos amigos, colegas, que eu poderia citar para cumprimentá-los, e tomo a liberdade de fazer na pessoa de uma advogada da cidade de Goiatuba, que é a doutora Talita Ayazaki, que representa a advocacia do interior e das subseções, importante a presença da subseção do curso. Receba o nosso abraço, viu, Talita, e na sua pessoa eu cumprimento todo o auditório, todos os advogados e advogadas, e também todos os advogados das nossas gloriosas 49 subseções da UAB do Estado de Goiás. Meus amigos, diz o presidente Lamarckia, para aproveitar que o nosso querido conselheiro Marisvaldo está aqui, que discurso bom é discurso curto. E se o discurso for curto, nem precisa ser bom. Então, seguindo a máxima ditada pelo presidente Lamarckia, eu me limitarei, após fazer esses cumprimentos, os quais eram absolutamente necessários, para destacar o brilhantismo dessa mesa de abertura do primeiro Congresso Regional de Direito Agrário, eu gostaria apenas de dizer a vocês que tenham certeza que esta gestão que está à frente da ordem dos advogados do Brasil tem apenas um único compromisso, a advocacia do Estado de Goiás. E um dos principais compromissos dessa gestão é com a criação de competências por parte da advocacia do Estado de Goiás. Inclusive, ministro Tastro Filho, desembargador Marivaldo. Antes de me licenciar, exerci durante 13 anos ininterruptos o magistério na cadeira de processo civil, que, aliás, V. Exª, o ministro é doutor pela PUC de São Paulo, de nosso professor. E encontrado, e ainda encontro muitos alunos, ex-alunos, nos fóruns, tribunais, audiências, e uma das perguntas que mais me era e é feita é a seguinte. Professor Lúcio Flávio, como é que somente os jovens advogados, né? Como é que eu faço para ser respeitado pelo juiz, pelo produtor, pelo delegado, pelo desembargador, pelo ministro? Eu costumo dizer, se esforce para saber mais do que eles. Conheça o direito mais do que eles, conheça o caso concreto que você advoga mais do que eles, e isso será mais do que suficiente para você, advogado ou advogada, colher respeitabilidade, reconhecimento, em quaisquer ambientes forenses que você, advogado ou advogada, esteja. E essa clareza eu tenho. E é por isso que a escola, na nossa gestão, investe tanto no conhecimento. E por isso, fico muito feliz, honrado mesmo, de ver esse auditório cheio de advogados, advogadas e estudantes procurando se melhorar. É aí que reside o futuro. Com essas palavras, então, eu declaro a guerra, o primeiro Congresso Regional de Direito Agrário. Parabenizo novamente o presidente da comissão, doutor Frederico, pelo evento e desejo a todos vocês um excelente congresso. Muito obrigado.